Gente, pra você curtir e se apaixonar, a partir de agora a casa de show Encontro Verde apresenta pra vocês Ele, Davidson Sousa Tem alguém solteiro aí? Hoje eu vou começar diferente, Gilbala Gil, puxa, vai Dona Maria E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu O mundo girou, papai Quem chorava antes, hoje tá sorrindo Puxa, Cletim Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro E com a misalaca e boné pra trás Bem na hora Pra cima Faz três dias que eu não dou rodinho Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não Eu quero de vocês cantando, vai Dona E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Aplausos Dona Maria E deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me tornou e jogou fortes E desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e roné pra trás E na hora Da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dou rodinho Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava E deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me tornou e jogou fortes Eita rapaz Canseiro, dá-me noções Agradecer pelo convite Demissão Silva pela primeira vez aqui Cuida meu filho, vai Se já estamos misturando as lembras Dividindo mesmo é meu nome E no meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustado Eu sou seu herói matado de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave E o que eu tô pensando Relaxa aí Olha que eu quero acordar do seu lado Tuas cópias da gente Correndo no que tal Ou altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois, beijos de um Até ficar bem velhinho Bengala e crochê Até o final Se já estamos misturando as lembras Dividindo mesmo é meu nome E no meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustado Eu sou seu herói matado de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave Eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café pra chave Duas cópias da gente Correndo no que tal Ou altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois, beijos de um Até ficar bem velhinho Bengala e crochê Até a bola, Johnny Bola, Johnny Estou na filha, rapaz Vai Tira a boca Eita rapaz, segura você Quero ser um parceiro Tado e Contro Verde Pelo convite Deve ser o Sousa pela primeira vez aqui Na casa do show Mais batalada na cidade Gravando tudo Paulo Sérgio Cegues Rodolfo Gravações Bora meu filho É o repertório mais atualizado da região E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arreviou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra ser cara A distância do quase É te vir de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele E ela tentou E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou E ela errou Quando o beijo não me arreviou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra ser cara A distância do quase É te vir de volta daqui até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Para Gil Para Gil Vira a guitarra Gil grita Eita rapaz Cuida meu filho vai E aí? E acontecer Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Eu quando te vi Pra cima Escureceu E tudo que era verdadeiro em mim E num instante foi chegando ao fim Eu quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espere-se um assado E o recado seu Jacó, produção Tá desenrolado Você é azul e eu E eu ser Romeu Amor proibido E eu exigino Alô, escada Vem lá comigo Vai E você Inventando sempre uma discussão E para por favor Tão balançério Pra que se abraçar Revela o mistério Se existem sentimentos Não é artério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem E vai ser refém Não venha com chantagem E vai ser refém Para Romulo O que aconteceu E minha vida estava no lugar E tudo parecia se encaixar Eu quando te vi Escureceu E tudo que era verdadeiro em mim E num instante Foi chegando ao fim Eu quando te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espere-se um assado E o recado seu A paixão de contos literários Você é Julio E nunca eu ser Romeu Amor proibido E você me arranha E no final de tudo Só eu que apoio Inventando sempre uma discussão Pra disfarçar as vacas E se nosso amor Para por favor Então fala sério Pra que se abraçar A TV na Obsté Se existe Se te invito Não é adério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Fazer refém Eu venha com chantagem Fazer refém Eita rapaz Agora isso aqui tá bom Tá produções? Parceiro Alpama Lembrando que Vem aí O bloco Alpama E folia Estourou Oxa vida Só sobrou seu batom na colise E os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor E parece um pesadelo Pra completar E sem dinheiro E eu tô na pior E sem dinheiro Pra beber E eu tô na pior E eu tô só pó E a culpa é sua Hoje a vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos Já foi mais feliz Já foi mais feliz Esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia E depois que eu plantei E eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Não é qualquer neguinho E eu tô na pior E sem dinheiro Pra beber E eu tô na pior E eu tô só pó E a culpa é sua Que não tem vida Fala meu filho E eu tô na pior E eu jurei Não bater na sua porta E olha eu bater E pego a boca ao meu peço E eu tentei Não toca mais o seu nome Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Prometo que não vou chamar Porque essa conversa eu vou Fazer pressão de quebrar Olha quem sabe o que você vê Você é a corda bamba que eu aprendi E sabe o que você vê Quando ela é madrinha gerosa Só me deixa aí Porque sabe que eu vou voltar E o patrocínio é Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Não consigo Não consigo E o patrocínio é Se é o patrocínio é Não consigo Não consigo Eu tenho E sabe o que você tem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar E sabe o que você tem E sabe que você beija bem Você acorda, bamba, que eu aprendi a andar E sabe o que você tem E sabe que você beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Vai Seu amor me pegou Você voltou com o fosco Sempre fui querendo mais O dia primeiro me vim De vez o coração perdeu a luta Se a desrepender na vida De solteiro eu quero ser Essa vez tá contigo Da cama juntos, coragem Viver Já a noite inteira sexo Na banheira eu vou te dar canseira Você não me arro E vim se a olhar Vim pra te olhar Eu vou Baixinho, baixinho, baixinho Seu amor Seu amor me pegou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me contiou E veio a dona Pui a lana Porque eu Você era um barro Caralhado alto, sacrifício Tamo junto, velho Sempre fui guerreiro Mas o diabo Vamos lá Perdeu a luta assim A vez eu herdei na vida De solteiro Já com produções Juntos, coragem Viver Já a noite inteira sexo Na banheira eu vou te dar canseira E do início até o fim E fixa, vou olhar Eu gosto de falar Pui a lana Como você Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me contiou E veio a dona Pui a lana Foi teu Seu amor Me pegou Você bateu tão forte com o teu amor E veio a dona Pui a lana Foi teu Tá fiado, rapaz? Tá fiado, rapaz? Eita, Mike, pra vocês Gravando tudo no Bolo Sério C10 CW Gravações Pra que lugar? Se a gente nunca Se a gente não calar Se a gente não calar o cabelo Pra que eu tô desse desejo Se a gente sabe que da água Você se faz as horas E tudo volta pro lugar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Que a gente não calar o cabelo Que a gente faz amor Eu não te tô Para lá com essa briga boba Mais amor e menos som A guitarra Gilberto Pui, meu filho Amiga, se a gente não calar o cabelo Pra que eu tô desse desejo Se a gente sabe que da água Eu sei que você se faz as horas E tudo volta pro lugar E tem esse rosto E olha o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se morar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva da minha boca E você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos som Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor da noite de dor E para lá com essa briga boba Oh, mais amor e menos som Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva da minha boca E o resultado é mais amor e menos som Apaga a luz e vem deitar E para logo com essa briga boba Onde ele é Onde ele é, eles são produções Homem do Bigode E quem tem mais som A gente faz noticiar O jogo Hoje tá afiado, rapaz Vamos embora, meu filho Foi aqui é sem tirar do pet, né? Tá rolando um assunto que você e seu povo tá morando A dedada marcada numa viagem, uma praia vai ser seu mar Deve ter esquecido e me soltar e ainda me amar E que tem sentimentos que não aceitam se derrubar Pra mim foi uma decidida, pra você mais uma recaída E se quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida E ele não, e ele mal sabe que esse amor não vai durar Ele é o cara bom, que se amasse ele não estaria deitada E me lembrar a sua vida Deve ter esquecido e me soltar e ainda me amar E que tem sentimentos que uma semana se deitou e me amar Pra mim foi uma decidida, pra você mais uma recaída E se quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida E se quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida E se quer saber, isso vai acontecer o resto da sua vida E se quer, isso vai acontecer o resto da sua vida O Homem da Glicerina, Mike Produções E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Adonai Produções, chora E assim surro o tempo passar Tento me descensar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quero te ter de novo Amor Em você Não tem nenhum espaço Eu amo ao rei de novo Ele só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu bezei E nessas horas Meu inimigo pra adier Pra eu me sentir e ter Eu só preciso de você E de lá e eu de cá E de lá e eu de cá O tempo passar Tento me descensar Tento me descensar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quero te ter de novo E a outra E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço Pra eu amar E a outra só pensa em você E nessas horas Eu nem nenhum pra adier Só preciso de você E a outra só pensa em você Pela galera aí Que faz seu encontro verde É estou Lembrando que Vem aí o bloco Obama em folia Bloco mais estourado Da cidade de escada né Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Só isso Puxa meu filho Sumiu pai Eu não imaginava te encontrar Com o outro pela rua E muito menos te ver de bondadas Com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Senti meu coração Querentular a bola do peito E dessa hora Nossa música tocou E foi aí que meu amigo Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Com uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar Com o outro pela rua Nem muito menos te ver de bondadas Com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular a bola do peito E nessa hora Nossa música tocou E foi aí que meu amigo Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Com uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Com uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Com uma música bem apaixonada Uma boca qualquer Pra me beijar E o salto inciso de um copo de ruim E o violão pra tocar Gente, lembrando que Davidson Souza já tá confirmado No bloco Murilo e Fulia, não é isso? Também estamos no Cachorro Cansado Não é isso? Lembrando que vem aí o bloco Obama e Fulia, tá certo? Vem também os Cominiguin Davidson Souza vai tá confirmado isso aí, Vialice Mello Vamos fazer aqui a palhinha do que vai acontecer No carnaval, né? Vai com as opções Vamos sacudir aqui, olha aí, papai Vamos ensaiar, vamos Pressão não, amolecha Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando um brega rasgado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a boca na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na vá Fez garrafa, faz de vinho, ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu E tá roxeta Pode crer, você merece o bem E tá roxeta Com o enredo Pode crer, você merece o bem De mulher mais antiga do mundo Bola com o jato Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Ela aceitou o convite, a gente foi cair na vá Fez garrafa, faz de vinho, ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu E tá roxeta E tá roxeta Com o enredo Pode crer, você merece o bem E tá roxeta Pode crer, você merece o bem De mulher mais bandido De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo A mais gerosa da região Vagabundo 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 Aceruelos Produções Homem do bigode mais bonito da cidade de Ascada Começou meu filho, vai Atenção meninas E você vai sentar por cima E o DS que vai te pegar E tu pentiu agora Toma, não adianta Tu volta menina Agora você vai sentar E o tapinha na pó branca Com o rumo ela balança Quem te chama de malandro E ela vai se apaixonar E o tapinha na pó branca Com o rumo ela balança O rumo chama de malandro E ela vai se apaixonar Eu vou pedir pra sentar meu filho Eu disse agora vai sentar E vai sentar E agora vai sentar E vai sentar E eu vou dizer Sentar, e vai sentar E vai sentar, e vai sentar E vai sentar Magil E com o bumbum ela balança Deve chamar de malandria E ela vai se abaixando E pra tomar na boteca Com o bumbum ela balança Imagina Vai sentar, e vai sentar E vai sentar E vai sentar E vai sentar E toma, e toma E vai sentar E vai sentar Eita rapaz Vamos fazer aqui mais duas músicas Vou acertar a Produções, valeu pelo convite Paulo Sérgio Cedês gravando tudo Rodolfo Gravações CW Gravações Jacó Produções Estourado, rapaz Adoro a Produções, sobe aí, velho Vamos fazer aquele elétrico Que não pode faltar, né, rapaz, no carnaval Vamos embora, vai, vamos sair Me descubro, eu vim aqui nesse Me perdoe o traje de valor Infamiza, larga, rio, nevo, atraís Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas pra seis dias eu não vou pedir Sua filha me deixou desse jeito Não vai falar, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Não é qualquer neguinho É o nego da trezeira, rapaz Fim da escura E vai me desculpando a ousadia Me perdoe o traje de valor Infamiza, larga, rio, nevo, atraís Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas pra três dias eu não vou pedir Sua filha me deixou desse jeito Ela amassava, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Me deixou namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me trouxe o jogo forte do céu É, rapaz Em bolso dá um gritão aí Parceiro Mago Jato Me gostei de história Parceiro Maurílio RB Multimarcas Gente, vamos fazer a saideira Infelizmente chegou nosso horário, né, rapaz? Vai ser você, tá? Produções Elson Produções, o Vassero Elson CW Gravações, Rodolfo Gravações Paulo Sérgio, CDs Vassero Leão Son Vale qualidade, rapaz, tem que respeitar Vamos fazer essa aí dela, filho, vai Alô, torcida do esforço Vai, vai E ela me cantou com uma docinha Que disse que tem um poder E uma mágica na bunda que me faz enlouquecer Vem naquela vontade sem saber como é que é Eu manho a confiança de ser aquela mulher E vem que eu vou, vem que eu vou, e vem que eu vou, vou só te paralisar Vem que eu vou, e vem que eu vou, vou só a rada no ar Ah, e vamos Só que tá solteiro Tira o pé Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu sigo paralisando Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu sigo paralisando Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu sigo paralisando Eu vou, a sarrada no ar Ah, eu vou, a sarrada no ar E vem que eu vou, vem que eu vou, vem que eu vou, vou só te paralisar Vem que eu vou, vem que eu vou, uma sarrada no ar Ah, e vamos ver agora o que vai dar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Ah, com a sarrada no ar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Eu quero, eu quero, eu quero ver você me paralisar Ah, com a sarrada no ar Valeu escada, o cheiro do coração de vocês Até a próxima, se dança quiser Valeu, valeu CW gravações Relo, sério, C10 Rodolfo gravações Valeu, nação Valeu